Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Eu vou dançar com muita alegria Eu vou te ajudar, essa saia nada mais O povo que eu cheguei Eu vou te ajudar, essa saia nada mais O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Eu vou dançar com muita alegria Eu vou te ajudar, essa saia nada mais O povo que eu cheguei Eu vou te ajudar, essa saia nada mais O povo que eu cheguei Eu vou te ajudar, essa saia nada mais O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Maianá Eu vou te ajudar, essa saia nada mais Eu vou te ajudar, essa saia nada mais Eu vou te ajudar, essa saia nada mais